Pessoal, estamos começando aqui agora um vídeozinho rapidinho. Para a gente que não sabe acertar o relógio, esse é o computador de bordo do Vecta. Vecta GT, Vecta Elegância, Vecta Elite. É o mesmo procedimento para você poder arrumar. Então pessoal, espero que você se inscreva no canal, deixe o like. Esse é o nosso primeiro carro do canal Vecta GT 2011. E o projeto do canal pessoal agora é comprar um Golf GTI. Pessoal, compartilha o vídeo, desce o dedo no like. Isso aí, vamos conquistar esse novo objetivo. Então pessoal, muito simples. Se você arrumar o relógio, você vem aqui, tem o símbolo de um relógio em cima. Você pressiona ele. Está vendo? Aí apareceu já a data. Aí você vindo no botão de baixo, você vai mudar. Aqui está 12 do 8, vai mudando. 13, 14, até 30 ou 31, no caso, dependendo do mês. Aí se você quiser, por exemplo, eu não quero mudar o 12, eu quero mudar o mês. Mês, dia 12, mês 8. Aí eu venho aqui embaixo, esse outro símbolo aqui embaixo, e mudo. Ah, eu quero mudar o ano. Vem aqui, clico mais uma vez. Aí mudo o ano. Ah, eu quero mudar a hora. Pressiona, pressiona mais uma vez. Aqui eu mudei errado, perdão. No caso, eu pressiono ali. Mais uma vez. Ó, muda a hora. E aqui, a hora, aqui um minuto. Bom pessoal, esse foi o vídeo, muito obrigado. Desce o dedo no like e se inscreve no canal. Valeu. Valeu.